Não pode ser! Você é o Cavaleiro de Ouro de Sagitário! Zeia! Se ousar dar um passo sequer à frente, eu serei o seu adversário. O que é isso? Por que estão hesitando? Se estão pensando em fugir feito cães assustados, eu mesmo vou matar todos vocês! Fizeram a escolha errada. Como é possível? O quê? Não pode ser! Então esse é o punho que dizem superar a velocidade da luz! O antigo Cavaleiro de Ouro de Sagitário, Aioros, era o cavaleiro mais leal à Atena e à Justiça. Aioros, eu sou o herdeiro da sua técnica e da sua determinação. Seu maldito, avancem! Trovão Adômico! Trovão Adômico! Esse é o poder de um cavaleiro lendário! Que demais! Infelizmente, não posso voltar de mãos vazias! Não pode ser! É a Saori! Eu não acredito! Atena em pessoa veio até a pala extra! Palazito! Saia imediatamente! Veio pessoalmente até o campo de batalha! Não devia! Senhorita Saori! Porra! Eu não posso me mover! A minha grande chance! Atena está bem na minha frente! Mas o que eu posso fazer frente a esse cosmo tão gigantesco? Então... Essa... É a deusa Atena! Eu me rendo! Eu, Hachi, não sou tolo a ponto de entrar em uma batalha que não posso vencer! Saudados! Bater em retirada! Aê! 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 Tchau, tchau.